Bom pessoal, estou chegando já aqui, estou aqui no centro de Paulista já, na frente da faculdade aqui, já aqui em Nabucco, diretamente para a praia, tá bom? Vou pegar agora as Kombis, que eu vou de Kombi aí, tá bom pessoal? Estou aqui no centro de Paulista, olha que planta bonita pessoal, tá vendo? Bonita de sol, né? E ali está a faculdade daqui de Paulista, já aqui em Nabucco, já já vocês vão ver tudo, tá bom? Estou aqui no centro de Paulista, olha a igreja lá, ali é a igreja que vocês podem se encontrar aqui comigo um dia no centro do Paulista, é a referência aqui do Paulista, tá pessoal? Olha a igreja aí do Paulista pessoal, tá vendo? Estou aqui no meu bairro. Espera aí, não, não é na Conceição, não vou. Bom pessoal, vou pegar aqui a Kombi agora, para eu ir para a praia, tá vendo? Bom pessoal, vou chegar aqui na Kombi, tá bom pessoal? Já já mostro a pausa, a Kombi já está andando, já já a gente chega lá, vou mostrar tudo, tchau! Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia Brasil, mais um vídeo aqui para o meu canal, e hoje vou fazer um vlogzinho básico, para vocês que me seguem aí, deixem seu like, se inscrevam no meu canal, ativem o sino, tá bom pessoal? Porque esse vídeo vai virar visualização, vou lá para a praia agora e espero que vocês gostem aí dos meus vídeos aí, tá bom? Então, assiste até o final, por favor pessoal, deixe seu like, seu comentário aí, o que vocês achou aí desse pequeno vlog, e já já vou mostrar a segunda parte, tá bom? Vou dar uma pausa, bora lá, para eu e a turminha aqui ó, dá tchau aí turma, olha aí a turma, deixa o que, deixa o que? O like, like no canal da Cátia Brasil Leão, para não perder nenhuma música, eu e a Gabriela ficar aqui ó, desculpa Bora lá gente! Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cátia Brasil Leão, diretamente do Recife Pernambuco estou aqui para mostrar a vocês aqui, essa maravilha de praia aqui pessoal, que fica no litoral do nordeste, tá bom? se você não conhece, pesquisa lá no canal lá, que você vai saber de tudo sobre o Nordeste aqui e o Recife tá bom, acompanha tudo aí que eu vou ficar andando aqui pela praia, tá bom, a Praia Amarela hoje tá cheia, tá super alta faz mais de três meses que eu não venho aqui, tá bom pessoal, claro né sempre trabalhando então eu conto com vocês aí no like, se inscrevendo aí tá bom gente, é vou mostrar tudo a vocês aí, tá bom pessoal a câmera vai ficar aí filmando aí, tá bom e acompanha tudo aí praia é diversão, venha pra praia vamos curtir com a sua família e lembrando, traga suas máscaras e aí e aí e aí e aí e aí e aí com sempre a natureza aproveite um dia depois outro que amanhã ninguém sabe ninguém sabe o dia da manhã, não é? essa maravilha aí do mar faça a vida valer a pena cada dia disso tá bom pessoal bonito, né pessoal natureza bonito demais e aí chapa ó ó ó chapa ó chapa Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, esse foi o vlog, terminei aí, curtiu, partiu, likezão aí pro meu canal, tá bom gente? Tchau, e até o próximo vídeo aqui, vlog aqui na praia de Pernambuco, aqui. Vai gente, tchau.